Olá, eu sou a Patrícia Castro, a sua consultora imobiliária em Portugal. E hoje nós estamos numa região que tem a terceira maior concentração populacional de todo Portugal. Muita qualidade de vida e apenas 15 minutinhos de Lisboa. Vamos por aí? Se você está gostando da série Patrícia Castro Por Aí, se inscreva no canal e me conta aqui qual a próxima região que você quer conhecer comigo. O de Velas é um conselho de Lisboa muito conhecido pela sua forte vocação residencial. A paisagem de sítios e monumentos históricos, parques e áreas verdes contrasta com a imponência de muitos prédios e urbanizações. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas, distribuídas em quatro freguesias. A própria O de Velas, onde estamos agora, e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Pova de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Canessas. O de Velas possui uma boa rede de serviços à população. Duas estações de metro passam por aqui. São elas O de Velas e Senhor Roubado. A elas se integrará uma nova linha de metro com 19 estações subterrâneas e de superfície. Com suas obras a se iniciar em 2024, o investimento total previsto é 390 milhões de euros. Integrará O de Velas ao Conselho de Loures. Na freguesia de O de Velas, encontramos ainda um grande hospital privado, o Shopping Estrada Outlet com mais de 200 lojas, além de uma grande variedade de comércio e supermercados. Estamos agora na urbanização Colinas do Cruzeiro, uma zona residencial com prédios mais recentes e um alto padrão. O valor de um T3 aqui varia entre 430 mil e 650 mil euros. Essa zona tem grandes prédios urbanos, além de contar com uma infraestrutura de lazer e bem-estar. Há cinco minutos daqui, temos uma bela sintonia entre o moderno e o histórico. Chegamos no local que abrigará o novo Parque de Ode Velas. Aqui teremos uma grande estrutura a nível de lazer, com piscinas, zona de restauração, palco para eventos e muito mais. Mesmo aqui ao lado do Futuro Parque, temos o Mosteiro de Ode Velas, uma construção em estilo gótico, iniciada pelo rei Dom Diniz no ano 1295, que também será revitalizado e passará a integrar o novo centro interpretativo do Mosteiro de Ode Velas, incluindo um espaço museológico com visita ao túmulo de Dom Diniz, um campus acadêmico, um grande auditório e o futuro Parque da Cidade. Estamos agora em frente ao Pavilhão Multiuso de Ode Velas, inaugurado em 2010 e que acolhe desde eventos culturais e esportivos até workshops e eventos empresariais. A área econômica também recebe grande atenção do poder público. Recentemente foi criada a Agência de Investimento e Desenvolvimento Econômico, a Agi Investa Ode Velas, que nasce com a missão de fomentar o desenvolvimento econômico do Conselho, atraindo talentos e investimentos. O Parque da Ribeirada é onde termina o nosso vídeo de hoje. Uma região com muito verde, bonitas construções e que representa muito bem o que é o de velas. Espero que tenham gostado e nos vemos por aí! Esse cabelo que está me irritando aqui. Estou sofrendo de novo, porque... Não é isso, não é o quê? Pois é! Já ficou! Já ficou registrado!